Estava reclamando que cada dia está mais difícil. Anteontem foi um parto para eu chegar até aqui. Teve a greve de metrô, então eu peguei um táxi. Não preciso nem falar quanto tempo eu levei para chegar. Eu faço esse trajeto pior, porque ainda tenho que atravessar a ponte do Morumbi, que está em obras há sete, oito meses. E é aquele ritmo que as obras da cidade têm. Não trabalha à noite e nem fim de semana. Pouquinha gente, então vamos lá. A gente vai pagando esse preço. Agora, o SCAF, os motoristas e os cobradores de ônibus aqui de São Paulo, eles prometeram uma greve para amanhã de ônibus. Termina do metrô, começa do ônibus. Acaba do metrô, deve começar a do trem. É uma coisa que me deixa de cabelo em pé, porque o motivo dessa greve de amanhã, que está anunciada já, então amanhã o caos se instala em São Paulo de novo, o motivo é a anulação da eleição para a presidência do sindicato da categoria dos motoristas e cobradores de ônibus. Qual é a queixa dos grevistas? A queixa é que eles não aceitam a anulação dessa eleição que eles fizeram. E essa anulação foi feita porque foi feita em desacordo com o Tribunal Regional do Trabalho, aqui da segunda região, que ele marcou audiências de conciliação, marcava e desmarcava, marcava e desmarcava, o pessoal do sindicato perdeu la patience, elegeu um sujeito, a eleição foi anulada e agora eles vão fazer uma greve. Aí eu lhe pergunto, Skaff, na época que precedeu o 8 de janeiro, nós tivemos manifestações do tipo, caminhoneiros não iam trabalhar e pararam seus caminhões na BR. Eu quero fazer uma simetria jurídica, porque esta anulação da eleição veio da justiça, e a gente sabe que o Brasil é um Estado laico, você pode duvidar do dogma da virgindade de Maria, você pode duvidar que na Eucaristia não está Jesus Cristo, você pode duvidar que Jesus não ressuscitou, você pode duvidar de tudo, você só não pode duvidar de decisão do judiciário. Esta greve, ela merecerá repressão policial? Excelente pergunta, veja só. Direito de greve, ele está totalmente desvirtuado, porque estão misturando as questões. Veja só, o que a população tem a ver com uma eleição de sindicato? Essa eleição de sindicato, anulada pela justiça, que cabe um recurso. Quer dizer, a questão subjetiva e emocional transporta todo o caos de um grupo de pessoas que tem um interesse particular, que é um sindicato, onde todos eles podem ter qualquer interesse que eles queiram, só que eles precisam ficar nessa disputa entre eles e não passar essa disputa para acabar com a paz na cidade. Então eu vejo que esse caso, eu vejo que a justiça, como você falou, Pavinato, tinha que impor uma multa absurda nesse tipo de coisa, porque o direito de greve na Constituição, além de não estar muito bem regulamentado, ele passou a ser direito de bagunçar a vida alheia. E é isso que a gente não pode confundir. E nesse caso, especificamente, como você citou, existe uma decisão judicial. Então, ou você respeita a decisão, ou você toma a multa da decisão, ou você recorre da decisão. Agora, fazer a cidade passar por um caos, por um interesse subjetivo de alguns, não tem sentido. que a gente tenha o aproveitamento eleitoral, Matarazzo. E eu quero colocar nesse sentido. A gente viu o Guilherme Boulos, durante a greve dos metroviários dessa semana, ele colocando lenha na fogueira. Colocou lenha na fogueira, obviamente, e ele faz parte de um destacamento, e vai ser provavelmente o candidato do presidente Lula, que foi um entusiasta das medidas judiciais severas contra os caminhoneiros daquela época. ele também tem incentivado todos os atos grevistas. Agora, essa greve é diferente. Ela tem um ato judicial. O Boulos, ele vai afrontar a justiça dessa vez? Eu acho que eu queria... Estou achando essa greve um negócio interessantíssimo. O Skaff falou uma coisa que é importante. O que a sociedade tem a ver com essa greve? Nada. Quer dizer, é uma greve que os motoristas estão fazendo, e cobradores, contra o sindicato que é deles mesmo, não é contra o sindicato patronal. O sindicato deles. Só que quem paga é a sociedade. Então, você vê o seguinte. Aí, o Boulos pega uma carona aqui. O prefeito pega uma carona do outro lado. Aí vem o negócio do, como é que é, tarifa zero. Que não é zero, né? Quando fala tarifa zero, é tarifa para todo mundo. Então, você vê o seguinte. O que menos tem hoje, que a gente vê no Brasil, o Pavinato está fazendo falta e está acabando o país, é que não há mais o interesse público. Ninguém está preocupado com o interesse público, com o interesse da sociedade. Quer dizer, nós temos que pensar, é menos na próxima eleição e mais na população. Então, vamos ver como é. Quer dizer, qual é a repressão para esse tipo de greve? Porque é uma greve que não tem. O usuário do transporte público não tem nada a ver com ela. O governo não tem nada a ver com ela. Nem municipal, nem estadual. Nada. Quer dizer, o patrão não tem nada a ver com ela. Então, é uma greve. Deles com eles mesmos. Puxa, mas vai lá e vai discutir o sindicato. Corta a luz do sindicato. Impede as pessoas de entrarem no sindicato. Mas o que a sociedade de uma cidade desse tamanho tem a ver? Como também o que tinha a ver a sociedade quando o sindicato é contra a privatização da Sabesp para ônibus e metrô? Na verdade, a sociedade quase nunca tem a ver com a greve. É o que eu estou dizendo. Então, ninguém pensa mais no interesse público. Só na USP tem greve de estudante. Aquela aberração interna. É, que é outra aberração. Exatamente. Mas o que a gente percebe é o seguinte. O que menos importa hoje em dia é o interesse público. Isso é um absurdo num país que pretende crescer e se desenvolver. E os problemas que nós temos.